Quero aproveitar para deixar aqui um recado aos desertores, àqueles que estão beneficiados no governo Flavudino, com secretarias, com espaços, e que fugiram, fugiram da luta. Esses não serão esquecidos. Fugiram com a cela e agora dizem, estão lá em Barreirinha, orientando que vote contra o governador. Estão lá em Barreirinhas, orientando que votem no nosso adversário. Ficar em cima de muro, gente, quem gosta de ficar em cima de muro, é cerca elétrica. Então que fiquem para lá com os nossos desertores, que nós vamos mostrar, domingo, como é que se ganha uma eleição. É com o povo, com a coragem, com a determinação e com a vontade de mudança. Um grande abraço, vamos à luta e vamos à vitória. Obrigado. 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 Obrigado.